E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 13.0. Finalmente, chegamos nos 4K. Batemos aquela parede, rompemos a quarta parede dos 4 mil inscritos. Demorou, demorou, mas chegou. A meta até o final do ano virá dezembro com 5 mil aí. Por favor, me ajudem. Falando em ajuda, pessoal, esse vlogzinho aqui é mais para... é um desabafo de como é que está a nossa situação atual do canal, explicando algumas coisas, passando essa partezinha do vlog, eu vou comentar dos meus parceiros, aqueles fixos, aqueles que estão lá na minha aula de recomendo, que eles de alguma forma ou outra contribuem muito para o rendimento do canal. Se você se achar injustiçado, pô, Fernando, me bota lá na barra, pô, vamos trocar uma ideia. Vamos ver se é possível, sim, colocarmos vocês na barra. Sempre lembrando, né? A barrinha de parceiros, uma das coisas que eu peço, assim, o pessoal me retribui. Ali eu peço uma retribuição, porque é uma ajuda para todo mundo. Aparece o link de vocês e tudo mais. Durante as vídeos e tudo mais, as retribuições é o de menos. Mas aquela linha de parceiros, eu acho que é um acordo bacana, fechou? Mas, primeiramente, vlog dos 4 mil inscritos. Finalmente, conseguimos bater os 4 mil inscritos. A última vez que eu vi foi exatamente no último dia de fevereiro, popular, hoje, que eu estou gravando isso aqui, que é 29 de fevereiro de 2020, bati, estava com 4.003 inscritos, 4.006, é que sobe e desce, esse YouTube é uma desgraça. Bom, conseguimos. O que que isso mudou para o canal? Não sei. Nada. Por quê? Porque nós ainda não temos um público-alvo grande, assim, nós temos muitos, muitos parceiros. Isso eu valorizo demais e é o que eu quero demonstrar aqui no canal. Temos metas também, pessoal. Metas, como eu falei, a meta do canal, primeiramente, é bater, virar o ano com 5 mil inscritos. A minha meta, como criador de conteúdo, é ter pelo menos 10. Daí vocês vão dizer, mas por que 10? É um número bonito? Também. 10 mil inscritos é um número bonito. Mas, com 10 mil inscritos, eu estou habilitado e o YouTube me oferece vários benefícios entre eles. Aqueles stories que vocês já viram, como vocês estão no mobile, aparece ali os stories, igual do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, agora vai ter no YouTube também. Já tem, na verdade. Mas o mínimo aceitável é 10 mil inscritos. Claro, isso tudo pode mudar, mas atualmente é essa a situação. Outra coisa, o YouTube libera, para quem tem 10 mil inscritos, vários cursos, workshops, como queiram chamar, no YouTube Space, que fica no Rio de Janeiro. Alguns, você recebe uma ajuda de custo até para a locomoção. Você vai, ganha passagem, fica lá um dia inteiro e volta. Outros, é só a estada mesmo, não é uma pernoite. Você chega de manhã cedo, faz o que tem que fazer, utiliza os espaços e volta. O que é o YouTube Space? Tem diversos cenários. Tem cenários de ringue, tem cenários de cidade, de beco, de cozinha, enfim, cenários com bancada, de telejornal, tem muito, tem lounge, onde você pode ficar, enfim, tem uma infinidade de espaços que você pode aproveitar. Fez um workshop, tem um workshop de iluminação, de som, de áudio, de edição, de programas, enfim, uma série de coisas e recursos que nos ajudam dentro do canal. Hum, é mesmo! Então, essa é uma das metas do canal. Vai ter, terminar 2020 com 5 mil e futuramente bater os 10. Já agora, agradecendo os nossos parceiros masters aqui no canal, algumas coisas eu tenho que ressaltar antes. Calma, tô chegando lá, tô ansioso pra falar dos meus amigos, porque muitos, muitos me ajudam, direto e indiretamente, aqui no canal. Vocês podem ter reparado que, eventualmente, a gente conseguiu, por exemplo, nas férias, dezembro, janeiro, fevereiro, até o meio de fevereiro, mais ou menos, conseguimos botar live praticamente todos os dias. Lives de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, vídeos engravados, Soldier of Fortune, Grigio do Gaiana, Horizon Chase, jogos aleatórios, daí temos Cyber Hunter, Creative Destruction, Zelda, Briri, Paraná, Resident Evil, enfim, uma infinidade de jogos que a gente já conseguiu trazer. Queremos trazer mais, contudo, todavia, porém, entretanto, nosso tempo vai reduzindo. Daí vocês, ah, a mãe da Arthur tá atrapalhando. É, mas como é que é a função, pessoal? Eu tenho que administrar tempo trabalhando, trabalho das 8h ao meio-dia, depois da 1h às 5h. Passou as 5h, eu tenho que fazer umas entregas, né, que minha esposa tá trabalhando, tá fazendo pães recheados pra vender, eu tenho que fazer essas entregas de moto. Quando dá, sobrou um tempinho, eu vejo já 10h, às vezes eu não tô muito animado pra fazer, porque eu tô cansado pra burro, às vezes quando eu tô animado, eu faço. Nas segundas-feiras eu tô tentando fechar com o Artulino. Mateu 9h30, 10h, ele já jantadinho, tomou banhinho, pipa, 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 vai lá, joga teu Roblox, teu Minecraft, o jogo que ele quiser jogar. Segundas-feiras, a princípio, se tudo der certo, será do Artulino. Segunda, à noite, eventuais lives, segundas à tarde, entre 2h e 5h da tarde. Por quê? Porque segunda eu tô de folga à tarde, e segunda à tarde é a aula da mulher, então eu posso fazer as coisas tranquilamente. Não é certo que vai ter lives toda segunda à tarde, porque eu posso aproveitar esse espaço de intervalo de 2h, 3h, pra deixar muitos vídeos armazenados e editados. Então, eventuais lives segunda à tarde. Vou tentar fixar segunda à noite. Fechou? Próximo. Quarta-feira à noite, muito provavelmente, vai ser o meu dia de live. Eu vou sentar, vou fazer uma livezinha bacana, se tudo der certo. Vamos tentar fechar na semana, pelo menos 3 dias de vídeos. Segunda live do Artur, quarta minha live. Sexta ou sábado, dependendo da ocasião, podemos ter 4 vídeos. Ou na sexta, ou no sábado, ou sexta e sábado. À noite. Tudo depende da oportunidade. Teremos lives ou teremos videozinho gravado, se tudo der certo. Eu adoro fazer lives, pessoal. A interação com vocês é muito bacana. Me dá um gás pra fazer, assim. Porque, ah, não sei, não tô afim de jogar, tô cansado. Mas daí eu lembro daquela papaiada, daquela bobageada que a gente começa a fazer, e o chat bombando, e eu mandando serve e tudo mais. É bacana. Eu gosto. Então, me anima a fazer. Beleza? Agora, pessoal, estamos na aba aqui dos parceiros, pessoal. Dos parceiros, é aqueles que eu recomendo aqui no canal. Eles estão na abinha do inicial do canal. Caso vocês reparem, pô, mas tu falou desse aqui, mas ele não apareceu na abinha do canal. Tu agora lá não tá aparecendo o que tá acontecendo? Não, calma. O YouTube, ele fixa de 8 a 10, se eu não me engano, dos parceirinhos ali do ladinho. Se você tem mais do que isso, você pode colocar pra ele ficar aleatório. Ou seja, vai rodando aquela lista de canais. Ou, se você for na inicial do canal e tem aquela abinha canais, a abinha você consegue pegar na íntegra. Mas aquela abinha, eu vou mostrar pra vocês uma tela agora pra vocês terem alguma noçãozinha. Eu vou abrir aqui, vocês estão vendo meio bugado aqui, porque eu ocultei a minha barra de... Minha barrinha de título aqui, né? Onde eu boto o nome do canal lá em cima, o link do canal. Pra vocês não ver as coisas que eu tô fazendo. Mas tá atrapalhando, mas tá funcionando. Ó, vocês vão reparar que aqui no ladinho tá os parceiros, ó. Eu vou me montar aqui pra não me atrapalhar. Então, nós estamos aqui, ó. 4 mil inscritos. Olha que bonito! Querem ser membros? Sejam membros, pessoal. Quem quiser apoiar o canal aí, é baratinho. Tem de 2, 4 e 19, se não me engano. É aquela... Aquele apoio financeiro pro canal. Não querem dar esse apoio financeiro? Você é membro? Não, é muito caro. É realmente muito caro. Se tiver uma lá vizinha, se quiser dar um superchat, fica à vontade. Se não, tem supersticker. Se não, tem os loots, pessoal. Eu sempre falo aqui, ó. Não querem gastar? Querem ajudar o canal sem gastar? Mandem o loots. Não custa nada. Façam o cadastro. Muita gente usa. Aqui nos parceiros, pode reparar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu der um F5, reparem nos nomes. Muito provavelmente vai trocar a ordem ou vai trocar os canais que estão ali. Reparem. O primeiro era o MDS, ele já trocou. Veio ali o ART. Repararam? Temos 10 novamente, mas trocou. Por que isso, pessoal? Porque na configuração eu botei para ficar aleatório. Se eu deixasse fixo, só tendo 20 parceiros, ali só apareceriam os 10. Então, assim, eu acho justo contemplar todo mundo que ajudou aqui o canal. Bom, primeiro parceiro que eu coloquei aqui, que eu espero que quem pudesse se inscrever lá, dá aquela força. Confira um videozinho também, ajuda muito. Aula de História na Web 3.0, pessoal. Esse aqui é o meu canal que eu faço aulas, videoaulas. Eu estou reaproveitando aulas também da TV Escola, que foi encerrada pelo excelentíssimo presidente atual. Então, assim, tem muitos vídeos que eu fiz, tem muitos que foram reaproveitados. Por quê? Para não se perder o conteúdo. Eu quero futuramente trazer, talvez, alguns vídeos do Bikman, que não conhece. Procure o Mundo de Bikman. É muito legal, é ciência pura, é história e é muito divertido para a criançada. Beleza, pessoal? Primeiro parceiro, sou eu mesmo. Segundo parceiro aqui, pessoal, está na ficha 1 aqui. Essa ordenação aqui, ela muda, tá, pessoal? Mas essa ficha 1 aqui é interessante frisar, que é nossos parceiros do canal The Creeps. Principalmente, nosso amigo Ale Fassati, rapaz, que nos contribuiu muito. Então, olha aqui, rapaz, olha aqui quem apareceu. Eu mesmo, ó. Você também gostará dele. Olha aí, estamos aqui fazendo aquela ajuda mútua. Por quê? Porque o Elfas nos doou várias peças. A partir das peças que ele me forneceu, eu consegui fazer um Frankenstein inteiro para mim. Depois, eu consegui outras peças junto com aquelas que ele deu. Fui lá e consegui fazer outro Frankenstein para o Arthur. Então, eu e o Arthur temos Frankensteins para poder jogarmos e fazer nossos conteúdos, edições, enfim, tudo mais, graças ao Elfas. E eu estou prestando essa homenagem, que é o nosso amigo do canal The Creeps. Muito obrigado e um salve também para o nosso amigo BroHobby, que está sempre gritando nas lives, pobre do Elfas. Beleza, pessoal. Nas lives, não. Nos vídeos gravados lá, porque eles ainda não têm lives. Mas quando tiver uma live do canal The Creeps, eu quero participar. Segundo canal, pessoal. Nosso amigo Calvas. Esse aqui é um dos canais que é parceiro aqui do canal, desde quando o canal não tinha número. Quem conhece, por exemplo, aqui é o Retro Games BR 3.0. Por quê? Porque o 3.0 era a nossa terceira tentativa de canal. Legal. Bem louco. O Calvas, ele está aqui desde o início da nossa jornada. A jornada do Calvas, na verdade, ela está aqui. Ele tem um canal no YouTube antes do YouTube existir, se não me falha a memória. Ele já foi bonito de várias vezes do GTA, mas ele tem infinitas contas, infinitas telas. As gameplays dele são muito bacanas. Ele interage bastante. A gente tem vários e vários tutoriais, tem vários vlogs, tem unboxing, tem vlog de aquisição de consoles, Need for Speed, ele tem tutorial para mexer em modem, deixa eu ver aqui mais, Dragon Ball, Kakarot, GTA V, aqui é o pessoal do GameSpot, Spot Games, perdão, Spot Games, que ele conversou e tudo mais. Ele troca uma ideia bacana, eu curti o Gabiruta também. Então, pessoal, quem puder passar no canal do Calvas e se inscrever, eu agradeço, nosso parceiro também aqui do canal. Esse aqui é especial porque ele ajudou em dois canais também, juntamente com os outros. Ah, voltando no Calvas, ele também nos forneceu este microfone, um agrado que o canal do Calvas fez para nós. Muitíssimo obrigado, já agradecendo. Agora falando do nosso amigo NerveGamer, oficial BR. Ele tinha dois canais antes, o NerveVirus e o NerveGamer. Ele unificou nesse aqui que tinha mais inscritos e tudo mais e a gente está dando aquela força bacana para ele porque, além de conteúdo muito bom, ele também ajudou nas artes do canal. Quem lembra, na primeira arte do canal, com aquele joystick preto, todo bugado, aqui lá fui eu. Tá. Eu tentei fazer uma segunda arte. Quando eu terminei a segunda arte, ele, ô, eu fiz uma arte para o teu canal, quer aproveitar? E eu, pá, bá, muito show. Fiz uma votação de lavada. Mantive aquele, quem lembra, aquele trangulozinho roxo, com a borda, trangulozinho escuro, com a borda roxa, bem bacana. Ele fez um novo agora, esse novo, está aqui na minha cabeça, que parece um escudo com joystick. Show de bola também, as intros dos canais, dos dois canais, pessoal, as intros ele fez. Ele também fez a arte para o canal, a arte atual do canal do Aula de História na Web. Então, aqui, ó, gratidão a todos os parceiros aqui do canal. Até porque, é que eu sempre falo, nós somos, eu pelo menos, sou youtuber microscópico. Então, a gente não aparece, a gente aparece no microscópio, todo mundo junto. Só ali, então, a gente não aparece. É tipo aquele comercial lá, que eles matam 99,9% das bactérias. Pois é, eu ficaria a bactéria que sobrou. Mas como as outras bactérias do YouTube sejam junto, a gente aparece, nem que seja um para o outro. Temos aqui mais um parceiro, que é desde o início da nossa jornada aqui no canal, que é o nosso amigo Thael, do canal Games Imperdíveis, pessoal. O canal do Games Imperdíveis também, ele é parceiro aqui no canal, desde quando a gente não tinha número. O Thael já teve de tudo, rapaz. Teve polêmica de jogo erótico, teve cosplay. Naruto Arena, ele manja muito. Os jogos que ele fez, ele fez o Pokémon Champions e o Geometrics. Ele fez, tá fazendo a série do Disorder. E teve muitas transmissões também de jogos, que fizeram muito sucesso. E ele teve algum problema com o YouTube. Até que eu teve da Malásia, coitado, ele teve problema por causa das transmissões. Mas é uma pena mesmo, ele tinha arrumado um nicho de mercado muito interessante. Mas por conta de televisão, de rede de TV da Malásia, o próprio YouTube Globo, enfim, essas praguedas que ficam mandando a TV, não deu certo. Mas o Thael tá indo na jornada. Ele joga também a Era do Gelo, que eu gosto de acompanhar as lutinhas do Scratch. Muito bacana, pessoal. Então, que puder daquela força pro nosso amigo Thael. Ele já chegou naquele número que eu gostaria, rapaz. 10 mil inscritos. Parabéns, Thael. E um abraço pro Valentim, filhote de Thael. Próximo parceiro que eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaz. É um parceiro em dose dupla. Eu vou deixar aberto os dois aqui pra facilitar. Que é o nosso amigo Soares, pessoal. Do canal Soares Ônibus e MDS Gameplays. Tem também o canal da esposa dele, mas eu acabei não... Infelizmente, eu ainda não catei ela. Tá aqui, ó. Edneia e Isa Oficial. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Vou colocá-la ao vivo. Ao vivo não, porque é um vídeo gravado. Como parceiro aqui no canal, porque ela merece. Ela sempre dá aquela força, sempre carinhosa, que a gente tromba um com o outro nas lives. Então, assim, é interessante manter os amigos próximos, né? Então, vamos adicionar o canal da Edneia e Isa Oficial. E vamos abrir aqui já pra mostrar. O canal do MDS, que é o canal do Soares, que é Michael Giurta Soares. Não é meu Deus. É Michael Giurta Soares. Que tem MDS nos WhatsApp e Facebook. É a abreviação de meu Deus. O Soares tá fazendo lives de Aerotruck Simulator. Porque ele tinha entrado numa empresa, tava subindo de cargo. Agora ele fez uma empresa própria. Então, ele tem que acumular horas. Ele manja dos Paranauê no Aerotruck Simulator. Meu parceirão de Creative Destruction. Eu tô saindo do Creative Destruction. Ele entrou junto no Cyber Hunter. Ele deu aquela força lá. Então, o que puder passar no canal do Soares aqui. Ele tá lutando pra passar de 700 inscritos. Vamos ajudar a bater os 700, 800, 900 e 1000. Que 1000 é um número bonito, né? Pra gente poder habilitar vários recursos no YouTube. E as 4 mil horas que todo mundo sabe que é trabalhosa. O segundo canal dele também tá aqui. Na verdade, é o primeiro, não. O MDS é o segundo. O primeiro é esse aqui, ó. O Soares Ônibus. Esse aqui já bateu mil inscritos folgado. O Soares já tem vídeo aqui com 33 mil visualizações. O Soares Ônibus, pessoal. Passem no canal dele. O MDS Gameplays e o Soares Ônibus é o mesmo cara. É que nem eu com o All of the Story e o Retro Games. Os dois canais são nossos. Passem lá. Que é garantido. Se inscrevam, quem puder tiver o sininho também. E eu sei que o YouTube buga. Ele... Tu bota o sininho, ele some o sininho. Tu se inscreve, ele some. Tu dá o like, ele some o like. Então, se não, nem bola, pessoal. Deem aquela força. É sempre bom ajudar os parceiros. Fechou? MDS Gameplays. Soares Ônibus. E aqui o canal da Edneia e Isa Oficial. Ela já bateu mil inscritos. Parabéns, Edneia. Ela já fez aqui o agradecimento. Então, deem aquela força. Edneia e Isa Oficial. Soares Ônibus. E MDS Gameplays. Beleza, pessoal? Aqui a família toda do Soares no YouTube. Vamos aqui. Aqui, rapaz, é o nosso amigo Mark. O Mark também é outro que tem uma série de canais. Mas eu frisei no Respirando Games, que é a conta que ele está atualmente fazendo. Olha aqui, rapaz. O Mark está até em live no momento. Eu vou até invadir aqui, ó. Vou até invadir a live dele para fazer que eu estou... Como eu estou mostrando o vídeo dele. Deixa eu botar o fone de ouvido, rapaz. Que agora vocês vão ter que ouvir o bagulho. Vamos entrar na live do Mark, que é só para avisar que a gente está fazendo uma divulgação dele, viu? Passem no canal do Mark, pessoal. Bateu 1.200 inscritos, folgado. Vamos ajudar ele a bater as 4.000 horas. O Mark me ajuda muito no Zelda, pessoal. E, na verdade, a participação dele no chat, ele é muito interativo. Vários super chats também. Agradeço o Carlos também, que já fez aquela força violenta. Agora, o Mark está explorando outras plataformas. Já fez live na Twitch, no Facebook. Ele não é muito de live. Ele gosta de vídeos engravados. Mas vamos dar aquela força lá na gravação aqui, pessoal. Não estamos em live, mas ele está no momento. Provavelmente, quando for gravar, ele vai... Olha ali quem está ali, rapaz. É o Tayo. Vou até mandar um server para ele, rapaz. Última live do canal. Poxa, apareci bem na hora, então. Vamos habilitar o som aqui, ver se vocês conseguem ouvir. Ó, deu uma... Deu uma trancadinha. Consegui lembrar de tudo, sem chegar na parte. O Mark está aí. Por exemplo, eu já sei que todas as máscaras sempre precisar... Arroba, respirando direito. Ó, estou gravando a divulgação dos meus parceiros. Ó, não estou mentindo, vocês estavam vendo. Entrei no seu canal e está em... Sai, moço cachalho. Em live. Está na gravação. Ajuda o canal a divulgação. Você também, Tayo. Do arroba games imperdíveis. Nosso amigo, ele, rapaz. Vou mandar um joinha aqui. Vou deixar a live rodando o Mark, né, rapaz? Porque essa é aquela força na retenção que a gente procura sempre fazer. Beleza? Vamos mandar aqui um joinha. Vamos ver se o Mark vai ler o meu comentário. Sim, sei com esse negócio. Esperar ele até leva o meu comentário, né, rapaz? Sim, cara, é tenso. Eu também, eu recebo isso aí, eu vou lá, peço essa avaliação e eles aparecem. É uma droga. É o canal de tutoriais, né? Tá no fundo como se um ser estivesse passando por perto. Sim, aí parece que você está sendo observado o tempo todo, né? Meu, 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 meu. É a parte do Shadow Tentri. Que é o tempo da sua. Tô gravando, Jovem, não, né? Tô gravando, pô. O chão é cheio de caveira. Me falam que era um jogo pra criança na época. Vamos ver se o Mark vai chegar no meu comentário, né, rapaz? Tael tá ali, ele tá atento no chat, ó. Pode reparar que ele tá bombando os comentários dele. Pokémon joga bastante. Aí, RetroGamesBR, Fernando, seja bem-vindo, salve, Fernando. Boa noite, cara. Seja muito bem-vindo aí. Ó, tá reunindo os mitos aí, o RetroGames e o Games Imperdíveis, tudo junto. Olha o Fernando aí. Eu vou mandar aqui pro Tael. Eu não tô gravando. Pela comemoração. Ali, ó. Talvez ela tá com essa teia de aranha já protegendo porque tu bude tudo aqui. Eu sei. Infelizmente. Não falo, cara. Vamos daqui. Já volto. Não tem erro. Vou mutar o Mark aqui. Vou botar ele pra abrinha aqui e deixar rodando pra dar aquela força. Então passem no canal do Mark aí, pessoal. Tava em live. Tava em live no momento da gravação. Coincidência? Não, rapaz. É o destino. Passem lá. Deem aquela força pro canal do Mark. Outro parceiro no Master aqui do canal. Sempre nos ajuda. Sempre que... Na verdade, assim, ele... Eu acho que ele tem mais frequência no canal do que eu. É o nosso amigo So Polo, pessoal. O So Polo Gamer é muito show pra vocês terem noção. Esse videozinho que é o último postado dele. Ele tem um outro que ele já fez. Mas é treta de político. Me trata com chaves. Então ele ficou com receio de botar porque senão podia sobrar pra ele. Esse aqui é uma jogatina... Pra quem acompanhar, foi a nossa... Nossa primeira live de Left 4 Dead que funcionou mesmo no canal. Eu e ele brincando ali de matar zumbis. A edição do So Polo é muito massa. E ele tem um videozinho bacana aqui, pessoal. Dos Simpsons. Aqui, ó. 199 mil visualizações. Ele tem praticamente 200 mil visualizações nesse vídeo. Eu ainda não tenho 200 mil visualizações no meu canal. Do meme do Jacquin misturado com o Simpsons. É meme, é jogatina. A edição do So Polo é muito show de bola. Passe no canal do So Polo. Já bateu os... Só com esse vídeo do Jacquin, se eu não me engano, ele pulou de 400 pra 1000. Então, assim, ó. Valeu a pena. Quem não conferiu, passa lá. Dá aquela força pro nosso amigo So Polo, rapaz. Olha a live do Mark que vai ficar pulando aqui, rapaz. Não quer coisa, Mark? Tá aqui aparecendo mais que os outros. Passe no canal do So Polo. Muito importante. Outro parceirão aqui do canal. Esse aqui do meu tempo de infância, pessoal. Esse aqui era meu colega. A gente jogava bola. Me criei jogando bola. O meu time encontrou dele. É o Anderson do canal Shura Games. Ele participou de um torneio de Mortal Kombat 2 Arcade aqui em Granataí. E foi campeão, pessoal. Muito bacana. Passem aqui no canal do Shura Games. Com certeza vai ter um videozinho da comemoração futuramente. Ele não disponibiliza ali quantos inscritos ele tem. Mas quanto mais inscritos, melhor. Então, quem puder dar uma passadinha lá e se inscrever, eu agradeço. Ele tá na aba dos meus parceiros. Todo mundo que tá aqui, tá na minha aba de parceiros. Não achou? Atualiza a página que vai aparecer. Shura Games, o Anderson. Beleza. Ô Mark de novo, rapaz. Ô Mark, pode aparecer homem. Próxima parte. Aqui é um mini parcerinho do canal, rapaz. Que é o nosso amigo Pedro. O Pedrinho lá de Minas Gerais. Pedro Games BR. Vamos dar aquela força pra ele. Ele joga Roblox. Ele joga Minecraft. Jogo já do Kratos. Ele adora jogar. Creative jogou muito com a gente. Talvez jogue um Cyber Hunter, né? Vai saber. Vem aquela força aqui. Tá quase chegando nos 200 inscritos. Devagarinho, devagarinho. Uma postagem na semana. Falha uma, falha duas. Posta outra. Vamos dar aquela força pro Pedrinho. Que ele é muito bacana. Ele joga com o Arturo. Ele ajuda muito aqui no canal. Beleza? Cachorro tá latindo. Não reparem. Foquem na minha voz. Canal do Pedro Games BR. Passem lá. Ó o Mark de novo. Rapaz do Park. Não pare de aparecer homem. Próximo parceiro que eu tô divulgando pra vocês é o Gohan Black. Pessoal, o canal dele tá, na verdade, o canal dele tá parado. Mas, contudo, todavia, pô, né? Entretanto, eu vou deixar aquela, esse, o canal, essa página do canal dele como uma menção honrosa. Porque muito ele já ajudou o canal. Então, não custa nada pra mim deixar o canal dele. Vai que o pessoal se interessa, entra e dá aquela visualizada no conteúdo do nosso amigo Gohan Black. Que já tem conta do Sad Boyzina, do Killua, do... De quem mais, meu Deus do céu? Tem, tem um outro reverso que ele fez ali, mas agora não lembro o nome. Então, olha, passem no canal do Gohan Black. Mark de novo, não pare de aparecer. Próximo. Eu, Lady Moreira. Que esse aqui é o canal da Gude, pessoal. A Gude, ou a Lady Moreira, que é o Gustavo e a Lady, né? Viu o Gude, eles shiparam. Agora é a Eu, Lady Moreira. Ela jogou muito Creative Destruction com a gente. Ela tá fazendo uns videozinhos virais também. Esses do, como é que é? O Challenge, né? Que tem uma dublagem, você canta, faz tudo mais. Tem joguinhos bacanas. Tem os Sessions do Creative Destruction. Ela joga muito, pessoal. Ela ajudava muito quando a gente jogava. Se não fosse, ela morria direto. Então, passem no canal da Gude. O Eu, Lady Moreira. Vamos ajudar ela a bater os 600 inscritos. É muito importante. Essa força valoriza mesmo, pessoal. Eu sei que essa divulgação aqui, talvez, não ajude muito. Não vai mudar muito o número de inscrições. Mas é um jeito que eu tenho pra agradecer o pessoal. Fechou? Vamos fechar aqui. Agora vamos para o nosso amigo Jonathan. Rapaz, o Jonathan Gamer é muito parceiro. Ajuda muito o canal. Ele tá sempre... Quando a gente jogava o Creative, ele aparecia. Ele tentou jogar com a gente. O Left 4 Dead não conseguiu. Cyber Hunter, eu tô esperando ele pra jogar. Ele trabalha muito com divulgação. Isso que eu tô fazendo, pessoal. Ele abre o chat e deixa vocês interagir. Trocar bastante lives de 10, 12, 11, 7, 11, 12 horas. Então, tem que dar aquela força pro canal do Jonathan. Já bateu 7k inscritos. Tá bombando. Vamos ajudar ele a chegar nos 8. Baita parceiro aqui do canal, nosso amigo Jonathan Gamer. Próximo parceiro é esse aqui, meu conterrâneo, rapaz. Art Games. Pra quem lembra das lan houses e locadora, o local, pra relembrar, é aqui. Art Games. Ele bota o guri dele pra jogar Fortnite. Ele traz jogos que vocês nunca nem sequer pensaram que existiam. Jogos esquecidos. Jogos que poucos conhecem. Tem Fortnite. Então, assim, pessoal. Tem uma variedade muito interessante de jogos. Fora que ele traz um conteúdo retrô e atual. Mais ou menos na linha do nosso canal aqui. A gente traz coisa atual, mas também coisa retrô. Ele tem vlogs também que lhe mostra o local dele, né? A locadora, a Art Games, a lan house, enfim. Eu não sei mais como definir o espaço Art Games. Passem lá, deem aquela força pro nosso amigo Art Games também. Esse aqui é o nosso amigo Eric, pessoal. No canal Jogo Detonado. O Jogo Detonado, ele manja dos Paranauê. Ele é o estilo Mark, vamos dizer assim. O Mark, quando joga Zelda, ele sabe o que tá fazendo. O Eric, quando joga o Jogo Detonado, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele tá jogando porque ele sabe que ali ele faz tal coisa. Ele faz videozinhos mostrando onde estão as argolas gigantes do Sonic. Ele tá detonando o Mario 64, Sonic Mania, enfim, o Sonic Adventure. Várias coisas. O conteúdo, os massacotes, os massacotes principais da SEGA e da Nintendo, ele manja dos Paranauê. Beleza, pessoal? Passem lá no canal do Eric. Ele é muito show. Ele jogou uma live. Eu, ele e o Soprulo, Left 4 Dead. Foi muito bacana, pessoal. Ele foi o único que sobrou vivo. Uma menção honrosa pra que a nossa live foi muito divertida. Não reparem o cachorro latindo. Foquem na minha voz. Temos um amigo aqui que é uma menção honrosa também. O seu amigo é apenas um Ronin. Ele foi um dos membros aqui do canal. Ele se inscreveu. Deixou o membro bacana. Faz um tempo que ele não faz conteúdo. Mas, ele tava fazendo uma live bacana de Shadow of Mordor. Muito show. Ó, pode reparar que ele tava seguindo uma série, mas parou. Mas, eu acho interessante se inscrever no canal. Porque, se ele seguir a série, o pessoal tá conferindo. Ó, vai seguir a série. A gente não perde nada. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Por favor, deem aquela força pra nossa amiga. Apenas um Ronin. Lembrando, links. Vamos pra inicial do canal. Vai aparecer do lado dos parceiros. Não apareceu ali. Atualiza o que vai. Uma hora aparece. Aqui, o pessoal da Ana e do Alexandre. Rapaz, do Aleatórios Web. Eles são muito show. São muito bacanas mesmo. A Aninha, do canal do Aleatórios, tá em live. Duas, três vezes por dia. Então, é fácil de achar eles no YouTube. Olha aqui, ó. O Free Fire tava aqui, ó. Os dois jogando Free Fire. O Brawl Stars. Durante a semana, a Ana faz live. Início da manhã até meio da tarde. Depois do final da tarde até a noite. Fim de semana, eles tentaram jogar uma jogatina diferente. Eles já bateram. Tão chegando nos 5 mil inscritos. Meu sonho. Eles já tão quase chegando lá. 5 mil inscritos. Deem aquela força. Eles são muito legais. Eles já deram até super chat aqui no canal. Ajudaram pacas. Muito show mesmo. Sempre são queridos quando a gente tenta trocar uma ideia. O Alexandre já jogou Cyber Hunter com a gente. E vencemos com ele na partida. Já jogou criativo também e perdeu. Show, pessoal. Aleatórios Web. Deem aquela força. Aqui é o nosso vizinho, rapaz. Senhor Deciso. Senhor Deciso. Agora ele tá começando a investir mais na Twitch. Mas, eu acho interessante que ele puder daquela força passar no canal dele aqui no YouTube. Ele tá com 1.600 inscritos. Opa, olha aqui, ó. Fala do Youbug. Sininho ativado. Deem aquela força pro nosso amigo Senhor Deciso. Ele já jogou criativo com a gente. Ele joga Fortnite. Ele traz muito conteúdo de Battle Royale no canal dele. E quem puder daquela força também na Twitch. Procure lá o Senhor Deciso. É que minha Twitch tá meio parada, né? Tá aí, stand by, vamos dizer assim. Mas, ele vai voltar pro YouTube com certeza, rapaz. O pessoal que procura as plataformas acaba voltando pro YouTube. Nosso amigo Senhor Indeciso. O próximo parceiro é esse aqui. É um parceirinho novo do canal aqui. Que tá sempre presente. Você não tem aquela força. Dá retenção. Dá comentário bacana. Tá sempre curtindo aqui, ó. Nosso amigo Gabi Via. O Gabriel. Tá batendo 50 inscritos. Pessoal, vamos ajudar ele a chegar nos 100, nos 200 inscritos. Valoriza o nosso piazito aqui, rapaz. O Gabriel que dá aquela força. Joga Marvel vs. Capcom. Ele já trouxe Metal Slug, que é muito bacana. Ó, Supreme Duelist na Omelette Arcade. Não sei o que quer dizer, mas é muito legal também. Então, passe no canal dele. Dei aquela força. Ele é muito participativo. Bacaninha. Nosso amigo, parceirinho. Gabriel. O Gabi Via. A Isa. A Edna Isa. Eu já falei pra vocês. E o Alvin também é mais uma menção honrosa. Porque desde a época do 1, ele é parceiro do canal. Ele é lá de Portugal. Ele eventualmente aparece aqui, mas ele sempre dá aquela forcinha. Sempre que pode. Nosso amigo Alvin já bateu 3.400 inscritos. Vamos dar aquela força. Ele tem muitos conhecidos lá em Portugal. Então, é interessante fazer parceiros que falam português fora do Brasil. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de divulgação. Esse videozinho de comentários sobre os nossos parceiros aqui do canal. Que são muito bacanas. Tem outros parceiros? Sim, temos muitos parceiros. Por que você não botou todos eles? Calma, pessoal. Às vezes eu me esqueço. Às vezes eu não... Sei lá. Falta alguma coisinha pra botar ele ali. Às vezes eu dou uma renovada. Quero botar mais gente. Quero tirar mais gente. Enfim. Isso muda de tempo em tempo. Beleza, pessoal. Vamos dar... Finalizar a live. Aqui acompanhando... Finalizar a live. Não. Finalizar esse videozinho. Acompanhando mais um pouquinho da live do nosso amigo Mark. Tem que ser, né? Ali, rapaz. Ele acabou de ganhar mais um... Eu cheguei e ele ganhou mais um coração, rapaz. Então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Se inscrevam no canal. Vem aquela força. Vamos ajudar o canal a bater 5 mil inscritos até o final do ano. Já falei demais. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.